Os leões marinos, quando acasalam, nadam à procura de ilhas... Amor, eu tinha uma ideia aqui, que eu acho que a gente podia... Os machos marcam o seu território... Já, meu amor? Faz nem uma semana. Então, é que eu acho que tá... tá acumulando já. Ah, tá. Só se for agora, vamos. Música Pode... colocar? Pode, pode, pode. Música Fácil, né? Só colocar. Muito mais prático. Chegou o Ariel Powerpods, o Lava Roupas em Cápsula, da Ariel. Agora, qualquer um pode. Ih, essa foi rapidinha, hein? Acontece. Música Ahá! Vocês não acharam que... era... vocês, hein? Música 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 Música